Música Boa noite Boa noite Esta será uma breve apresentação Breve Apresentação sobre a origem e evolução da matéria e do espírito Nós vamos cobrir mais ou menos 13.8 bilhões de anos Em aproximadamente 45 mil anos Será que isso é possível? Mas pode ser de tentar, né? Nós vamos ver o que diz a ciência A respeito da liberdade Vamos passando? Vamos passando Nós vamos ver o que diz o Espiritismo Sobre esse mesmo termo Que é por pataca E a significância de tudo isso Para nós Ok? Ok Para a gente conseguir entender Esta apresentação Eu acho fundamental O conceito De evolução Tudo na natureza A escada muda gradualmente Ao invés de ir repentinamente É como se fosse uma escada A escada você tem os degraus Você tem os degraus E você tem que ir de degrau a degrau Para chegar no topo E você tem a rampa E você tem a rampa E você não tem os degraus É uma coisa mais contínua Não há essa diferenciação Na natureza Na natureza Nós estamos falando de uma rampa Nós não estamos falando de uma escada Muito embora a apresentação Vai ser feita Sobre o ponto de vista De uma escada Porque didaticamente É mais fácil entender Dessa maneira Mas é absolutamente importante Que vocês compreendam Que a natureza não está saltos E que ela é uma coisa contínua Em que as diferenças Que nós vamos ver Elas se dão De uma forma Quase que imperceptível Ok Então vamos ver O que diz a ciência Ok A ciência Isso aí foi o Gabriel Delany Gabriel Delany É um engenheiro contemporâneo de Kardec E o Delany Nos diz aqui Que o nosso mundo Na verdade Ele é circunscrito Ao nosso entendimento De mundo Aos nossos sentidos Da forma como nós Apreciamos o mundo Tá Tudo mais Que foge Que escapa Aos nossos sentidos As nossas limitações Tá Nós não identificamos isso Mas isso existe Isso existe Nós vamos ver Por exemplo Nós só conseguimos ouvir Dentro de uma determinada frequência Frequências menores Do que a que nós podemos ouvir Maiores do que a que nós podemos ouvir Não existem para nós No entanto Elas são concretas Elas existem Se eu tivesse um apito de cachorro Aqui Se eu tivesse uma pitada Nós não íamos ouvir O som do apito Mas a cachorrada Aqui de volta E ela tinha feito doido Ok Isso não quer dizer Que nós Que esse som Que essa frequência Do som Não existe Ela existe Nós não conseguimos captá-la Visão é a mesma coisa A gente não consegue ver Uma bactéria A gente não consegue ver Um vírus A gente não consegue ver Um átomo Mas ele existe Ok A alvação Os cães Eles Pelo fato Eles conseguem Perceber coisas Que nós não percebemos Tá E por ali vai O toque Eu consigo tocar Esta Púlpita Não sei qual é o nome disso Mas eu não consigo tocar Coisas que não existem Quer dizer Pelo menos que Eu não percebo Que eu não consigo perceber Então todos os nossos sentidos Nos limitam O nosso entendimento Do que é o mundo Antibia e limitado Pelos nossos sentidos E pelo nosso corpo Não se assuste Não se assuste Esse Luiz de Almeida É um astrofísico português Não é piada Astrofísico português Muito Renomado internacionalmente Ele É uma pessoa Muito respeitada E ele é espírito Inclusive ele é dirigente Do centro espírita Em Lisboa Em Lisboa Não, perdão No Porto No Porto E E E ele diz o seguinte Ele faz uma Abstração Da Da fórmula de Einstein De energia Da matéria Da velocidade da luz E Com um auxílio Do matemático Chamado Macnus Eles fizeram Umas continhas E chegaram a conclusão Uma conclusão Muito interessante O nosso universo É limitado Pela velocidade da luz Nada Nada Do que a gente percebe Pode existir Acima da velocidade da luz Era quase um axioma Nada Pode ser Mais rápido Que a luz Mas Eles experimentaram A fórmula de Einstein E chegaram a conclusão Que Nós podemos sim Matematicamente Podemos Conseguir velocidade Acima da luz E quando isso ocorre Acontece fenômenos Interessantes Muito interessantes Isso a gente vê Em muitas partículas Subatômicas O que a gente vê É o seguinte A matéria Espaço-tempo positiva Que é Nosso Mundo De apreciação Só pode existir Abaixo da velocidade Da luz Ou no universo Espaço-tempo físico A esfera Espaço-tempo negativo Será composta De partículas Que deslocam Velocidades Maiores Que na luz Daí o dia do Luiz Podemos especular Que esse universo Tempo negativo Poderá ser O universo Do plano espiritual De massa negativa Entropia negativa Entropia quer dizer Grau de desorganização Entropia negativa Onde o grau de desorganização Tende a zero Em outras palavras Tende a ser Imutável e eterno O que é o reino espiritual? Ele é imutável e eterno Então é justamente o contrário Então à medida que você consegue Fisicamente você não consegue Matematicamente você consegue E além da velocidade da luz Você encontra O mundo espiritual Também matematicamente falando Bom O que que a ciência Atual Fala Da origem do universo Né Isso foi a história De um padre belga Que inventou essa teoria Do Big Bang Lá em 1927 Basicamente ele diz o seguinte Eu Surgiu um ponto Eu vi um ponto Não havia nada Surgiu um ponto Um ponto Índio Índio Muito pequenininho Que depois de bilhões de anos Esse ponto se expandiu Do tamanho de uma maçã E daí explodiu Ele o que explodiu Mandou poeira Para tudo quanto é canto E essa poeira Formou os primeiros elementos Que existem na natureza Se formaram basicamente Com gravidade Atração E agregamento Isso é muito simples de entender Quem limpa a casa sabe Que você sabe Onde está a poeira Que junta com o cabelo da mulher No chão Ela tende a ser Atraída E agregar E fica ali esperando você Está certo Não vem do nada De repente você tem poeira Com o cabelo junto Não tem determinado O canto da sua casa A teoria da poeira Da casa Serve para a poeira Do universo Ok Então Esses elementos Se atraem Não está ali Não está listo Sempre pelo menos Para certa atração E agregação Dão origem as estrelas Como o nosso sol E planetas Como a nossa terra Mas nem todos os elementos Tem elementos Que vão formar cometas Outros elementos Vão formar Asteróides E outros Vão continuar Como poeira Para ir para o espaço Esperando oportunidades De atração E agregação A terra Com sua vez Quando foi criada Está em convulsão E à medida que a crosta Se solidifica Os gases formam Padrões climáticos Iniciais As chuvas Escriam ainda mais A superfície da terra Estabelecendo as condições Básicas Para a vida rudimentar A proto-célula Que pela evolução biológica Se torna Se torna Organismo multicelular E assim por diante Até chegar A um ser humano Que é o nosso estágio Atual Claro Se eu estou fazendo um corte A coisa é muito mais Rápida Tem que ser rápido Bom E afinal O que é a vida? Na verdade Muitas definições da vida São definições operacionais Elas nos permitem Separar seres vivos E não vivos Mas na verdade Não definem O que é a vida Tem um biólogo Christopher White Da Universidade da Califórnia Que diz o seguinte Ele diz que Não há uma definição Muito precisa Do que seja a vida O que é algo muito abstrato Que chamamos vida Isso com relação Ao instante Que consideramos Tendo em vista Os componentes A ela necessários Versus não necessários A gente sabe Mas intuitivamente A gente sabe O que é a vida Está vivo Está morto Mas onde é que começa a vida Exatamente Quais são os componentes A mistura desse componente Que determina a vida A ciência não sabe Essa que é a grande verdade Resumindo Seriam Por exemplo Seriam vivos A semente Os espermatozoides O vírus cristalino Etc A semente A semente está viva Não sabe Você joga água Sobre determinadas condições Ela se torna viva Naquele ponto Ela não está viva Ou se você botar a água Está viva Afinal Já começa a vida É uma coisa meio Tricky Vou passar rapidamente Algumas teorias Sem ficar muito tempo nela Algumas teorias Sobre a origem da vida Ok Começou com a paesqueletra Alguns dizem isso O que está acontecendo aqui? É obsediado Vai lá Vai lá Será que é a voz de vida? Não, ele está entrando um O que está acontecendo aí? Não quer apontar para cá Não Não é que eu saio daqui Deixa eu ver Só Não é que eu saio daqui Ok Funcionou Não vai funcionar Ok Então vai no dedo Ok Começou com uma paesqueletra Essa é uma das Tudo bem Essa é uma das Das explicações A outra é Moléculas de vida Formadas no barro Não é necessariamente no barro Tá A vida começou Nos gazers submarinos Que eles são os vulcões submarinos Que ali formaram a vida Inclusive Descubriu-se recentemente Recentemente Há muitos anos atrás Que a vida Traz-se condições mais inóspidas Inóspidas Possíveis e imagináveis O fundo do oceano Devida justamente aos gazers A vida teve início gelado Isso remete-nos à era Clacial A vida teve um começo simples A molécula do ácido A vida foi trazida aqui De outro lugar no espaço Isso são teorias O que me diz O que me lembra Muito tempo atrás Na escola Fiquei muito surpreso Quando eu aprendi Em aula de teologia Que na idade média Acreditava-se Na teoria Geração espontânea Basicamente dizia o seguinte Se você pegasse materiais E juntasse esses materiais E esperasse um pouco Aqueles materiais Iam gerar vida Vou dar um exemplo Do que seria Essa teoria De geração espontânea Você pega Farinha Você pega Tratos De tecido E põe num canto escuro Daqui a um mês Você tem ratos E se acreditava Você só acreditava Que a mente Na idade média Que isso se dava Dessa forma Ué Farinha é alimento do rato Os tratos É fazer o ninho A escuridão é o ambiente É a proteção Que o rato tem Isso atraia o rato Não gerava o rato Mas até mil e quinhentos anos atrás Menos mil e quinhentos anos atrás 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 Quando ela apodrecia Que saiu o rato Também já não Foi mesmo A geração espontânea Que isso é Então vocês veem Como a gente evoluiu Bom O que se sabe sobre a vida na Terra Não levem muito a sério Esses números Porque eu tive uma dificuldade Tremenda De poder conseguir números Que patessem uns com os outros Esse é o melhor Guess Que eu posso dar para vocês A vida começou na Terra Aproximadamente 3.5 a 4 bilhões de anos atrás Os primeiros nantes passados dos homens Surgiram entre 5 a 7 bilhões de anos Então saíram de bilhões para bilhões 5 a 7 bilhões de anos Na África Provavelmente quando as criaturas Parecidas com os macacos Começaram a caminhar habitualmente Duas pernas Desceram da árvore Começaram a andar Alguém não sabe o que é a Capela Ou a evolução Exilados de Capela Todo mundo sabe o que é isso? Alguém não sabe? Sim Ok, vou explicar rapidamente Capela é Fica na constelação do Cocheiro 45 anos de luz de distância da Terra O que é que é? Em termos de astronomia É Se você acender uma vela Ela leva 45 anos para ser vista Lá no Cocheiro É um planeta como o nosso da Terra Só que o planeta Estava evoluindo Ia sair da fase De expiação Para ir para a fase De regeneração Regeneração Ok? Então os espíritos Que se atrasaram Nesse desenvolvimento Não mais reencarnaram Encarnaram Em Capela Eles 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 Foram Concursoriamente Enviados Para a Terra Para encarnar na Terra Não chegaram todos eles Uma vez Não havia corpos Disponíveis na Terra Para aquela população de espíritos Que estava Sendo Mandada Enviada para a Terra Tá? Exilados 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 Essa é a palavra Bom Então o que acontece É que Primeiro Que eram os mais retardatários Isso no período Que eles chamam Os antropóides E depois Continuou Vindo essa migração Continuou ocorrendo Até os homo sapiens Ok? E eram aqueles Mais avançados Em relação aos Mais atrasados Tá? Então quando esses espíritos Chegaram na Terra Encontraram Um homem De quase Uma forma De macaco Depois ele Ficou mais homo sapiens Lá de Minas De Canaçóis Eles eram Atrasados Espiritualmente Em relação A capela Mas eram Adiantados Em relação Aos espíritos Que se alimentam Na Terra Então eles Impulsionaram A caça Tá? E a evolução O link perdido A evolução Do corpo Eles precisavam De portos Que se adequassem Ao desenvolvimento Espiritual Têm Então Onde esse Y Esse Y Em que o macaco Foi para um lado O homem Foi para o outro E os espíritos Mais evoluíram Conseguiram Mais evoluíram Em relação aos espíritos Estavam aqui Se incorporaram E assim foi As primeiras Civilizações Que se tem em conta Foram na Mesopotâmia Depois do Egito Depois desapareceram Ninguém sabe explicar Como Bom A complexa A linha do tempo É muito difícil Pensar em 3.5 4 bilhões de anos Não dá para pensar Nesses números Então se a gente Consegue colocar 3.5 bilhões de anos Numa escala anual De janeiro Primeiro de janeiro A 31 de dezembro Para vocês terem uma ideia Os réplais Apareceram em meados De dezembro E o homem O homem contemporâneo Nos últimos segundos Do ano Então vocês veem A longa Longa Caminho Que foi percorrido Pelo homem Nós somos jovens Ok Não quero assustar ninguém De novo Isso aqui é apenas Para efeito Ilustrativo Isso não está 100% Tecnicamente correto Mas é só para ter ilustrativo Para poder entender Quando Kardec Quando Kardec Fez a codificação Os livros Naquela época Não se conhecia Nada além do átomo Aliás Nenhum átomo direito Eles conheciam Tinha que considerar Um átomo A unidade menor De matéria Que poderia existir Hoje em dia A gente sabe Que não é isso A gente sabe Que tem partículas Subatômicas Os quarks Aquelas nomes Estranhos ali São partículas Infinitamente Menores Do que o átomo Ok Então nós vamos ampliar Um pouquinho mais Vamos um pouquinho Além de Kardec Com base no que a gente Conhece hoje Do reino supertônico Então A teoria Mais corrente Hoje É que Do fluido Cóspero Do fluido universal Vamos ver adiante O que significa Do fluido universal Com vontade de Deus Vamos dizer assim Aí o Celso Que está colocando isso Surgiram as cordinhas Que chamam de Strength Strength theory Surgiram as cordinhas Como se fosse uma cordinha De violino De violoncelo Conforme você Toca o violino Ou violoncelo Você emite notas musicais Cada nota Corresponde a uma frequência Então essas cordinhas Funcionam da mesma forma Dependendo de como elas vibram Elas vão criar A matéria Elas criam Do nada A gente criam Do nada Nada não Fluido 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 universal É matéria Só que a gente não A gente ainda não reconhece isso Está procurando Está procurando Mas ainda não encontrou Então Dependendo Dependendo de como Ela vibra Ela vai criando Outras matérias Começando pelo Quarto Ok E daí nós entramos No reino atômico Nós temos as partículas Das partículas subatômicas Do átomo Daí nós vamos Com o reino mineral Do átomo Para o diamante Ou o gris cristalino O diamante Segundo os espíritos É a parte mineral Mais evoluída Que existe Que vem do carbono A cadeia carbônica Aliás é curioso Você pegar o carbono Do lápis Do grafite Do lápis Tira uma foto Da estrutura De átomos Se compara Com a do diamante Elas são Absolutamente idênticas A única diferença São as ligações Elas são Absolutamente idênticas Só diferentes Mas ligações Luminosas Por cidadão Ok Daí do diamante Do reino vegetal Nós vamos Do diamante Para as plantas Carnívoras Por que carnívoras? Porque A planta carnívora Ela tem a digestão Ela tem enzimas Que fazem a digestão Ok E digestão A planta não faz Mas a planta carnívora Faz Ok Então já está mais próxima Do reino animal E daí nós vamos Das plantas carnívoras Ao macaco O hominóis O hominóis Quer dizer E do reino hominal Do macaco O hominóis Para o homem contemporâneo Ok E daí nós temos O que eles chamam hoje Reino angelical Que nós não sabemos O que é Tá Nós vamos ver Porque eles não sabem o que é É o reino angelical Então nós vamos ver O que que isto é Uma coisa curiosa Eu vou citar a grande síntese Mas eu queria que Vocês tomassem um pouco de cuidado Com o que eu vou dizer Porque Embora o Pedro Balde As obras de Pedro Balde Foram editadas Pela FED E muitos espíritas Seguem o Pedro Seguiu o Pedro Balde O Pedro Balde Tomou um caminho Depois Que não foi muito Aceito Aceito Pela Doutrina espírita E Há indícios De que houve mesmo Fascinação Tá Inclusive o espírito Com o que é comum O espírito Que editou A grande síntese Chamada A voz É um espírito Muito Você só pode ouvir A mim Coisas assim Então A gente não Gosta muito desse negócio Mas enfim Diz coisas Muito interessantes Muito interessantes Nessa grande síntese Uma coisa que ele diz É o seguinte A forma como se dá Nós vamos ver tudo isso também A forma como se dá Essa evolução Porque por exemplo A gente pega Pegar um A gente pega Uma planta carnívora Tá A planta carnívora Ela foi se desenvolvendo Então ela chegou No máximo desenvolvimento possível Dentro do Reino vegetal Ok Então ela reencarna Sim Reencarna Vamos ver isso Ela reencarna Tá Num reino superior Onde ela aqui É superior em relação Às outras plantas Nesse reino No planeta superior A um exército Nesse reino Mas nesse planeta Que é superior De onde ela veio Ela é inferior E continua Sua evolução Sua evolução Sua evolução Agora já como um animal Tá E assim vai Então basicamente Toda evolução Se dá Você tem um intervalo Claro Você tem um homem ignorante E o homem sábio Você tem a planta Muito rudimentar E tem uma planta carnívora Então há intervalo De tudo isso A evolução se dá Uma vez que você exportou A sua capacidade de desenvolvimento Dentro de um reino Ok Aquele planeta Não dá condições De você se desenvolver Então quando você reencarna Como planta Como animal Você vai Para um outro planeta Superior Onde lá Você é um ser Inferior Uma planta inferior E continua Assim os seus círculos Tá Essa é a teoria Que é exposta Na grande síntese Que faz muito sentido Faz muito sentido Bom Aqui o que é interessante É o seguinte Os materialistas A ciência Que é essencialmente Materialista Sustenta que tudo É obra do acaso Tudo aconteceu do acaso Deus não existe Então como então Vamos explicar O acaso que se repete Se acaso Aconteceu uma vez Não vai acontecer nunca mais Tá Mas eles sustentam O que o acaso Repete O que não é possível Tá De acordo com esse Menas Capatus Que ele é um Um experimento Uma pessoa Da física quântica O mesmo processo De Provenção De nascimento Da matéria Continua exatamente Neste minuto O tempo todo No nível subatômico Quer dizer O universo Tá sendo recriado E a vida A todo tempo No mundo subatômico Então como é que pode Ser obra do acaso Se o acaso Se repete A todo instante E tem um propósito E tem um propósito Inteligente Exatamente E tem um propósito Que é mais Tirado Exatamente Daí você tem o Lanza Robert Lanza Ele é um médico E um biólogo E ele diz o seguinte Há duzentos parâmetros Na natureza Que são tão precisos Que apenas Uma pequeníssima alteração Em apenas um deles Faria com que o universo E a vida Deixasse de existir Por exemplo Ele dá um exemplo Na verdade ele dá dois exemplos Por exemplo Uma célula viva Seria a combinação De vinte avionáceos Com vinte de enzimas Em uma determinada sequência Ok A probabilidade Disso ter acontecido Ao acaso É um sobre dez Elevado a mil É um número Absurdo Em termos matemáticos Isto significa Um evento Impossível O termo correto É estolasticamente impossível Estolasticamente impossível Mas é impossível A ciência moderna A ciência moderna Não consegue explicar Por que as leis da física São exatamente equilibradas Para que a vida exista Esse link aqui Se você clicar no link Você vai ter a palestra Do Lanza Sobre esse tema Ele diz Do Lanza também Estava o seguinte Eles fizeram uma experiência Uma vez pegaram Três ou quatro macacos Chimpandés Deram máquinas de escrever Para que os quatro Macacos ficarem E pegaram Aleatoriamente Uma frase De quatro palavras De um dos livros Do Shakespeare E os macacos Ficaram batendo Na criterna Então eles depois Fizeram parado E fizeram um cálculo Estatístico Ou seja Se eles tivessem Mil macacos Todos eles Batendo aleatoriamente Letras Com teclado Para chegar A quatro palavras E uma frase Chegaria Um número absurdo Também Absurdo Então estávamos lá também Com acaso É um absurdo Ele não pode Ele não pode existir Até do ponto de vista Matemático Agora vamos ver Vamos para o nosso Zona de conforto Vamos para o nosso Lado espiritismo Vamos ver O que diz o espiritismo Fala logo Logo de saída Nascer Morrer Renascer Ainda progredir Sempre Tal é a lei Sabe o que está escrito? No túmulo de Kardec Está escrito ali no túmulo de Kardec Ok? Lá no Perla Cheves Que é o Império Mais Paris Bom, o espiritismo Todos nós sabemos O espiritismo Todos nós sabemos É um conjunto de leis E princípios Revelados pelos espíritos superiores Eu queria enfatizar esse ponto Revelados pelos espíritos superiores Os espíritos basicamente auxiliaram Kardec a pôr junto Uma coleção de pensamentos Que seria Que é a voz de um espiritismo Foram os espíritos Ok? Então Sempre que há dúvida com relação a algum tema espírita Em vez de nós sairmos Com ideias Com sugestões Vamos primeiro ouvir Os espíritos Já que a gente admite a comunicação com os espíritos Já que nós temos acesso a essa comunicação com os espíritos Superiores, é claro Então vamos tentar escutar de Emmanuel Vamos tentar escutar do André Luiz Vamos tentar escutar desses espíritos Qual é a interpretação correta Para determinadas dúvidas Com relação ao espiritismo Isto não acontece em outras religiões Ok? Onde você tem dogmas Aquilo é assim Acabou Não pode ser questionado Acabou É um dogma Você não pode ir além daquilo E quem interpreta aquilo são os homens Não são os espíritos São os homens E o homem pode interpretar de uma forma O homem pode interpretar de outra forma Então no nosso caso Na nossa característica Nós não temos esse problema O espiritismo também é um dos tênams Os princípios do espiritismo Ele aprevoa a fé raciocinada A gente não deve tomar tudo o que a gente escuta O que a gente lê Como sendo certo e verdadeiro A gente deve questionar isso A luz da ciência E a luz da doutrina espírita A gente tem que checar Esses tipos de coisas A gente não pode tomar tudo como certo Mas tem um problema Você só pode raciocinar com aquilo que você conhece Você não pode raciocinar Se você não conhece O objeto Sobre o qual você Quer raciocinar Ok? Então aí é um aviso para todos nós Aqueles que já estão atrasados na leitura Como é possível então entender a doutrina espírita Sem ter ali E compreendido ao menos Ao menos Os livros básicos da codificação Não dá Não dá Inclusive o centro espírita que eu frequentei Muitos anos Há 35 anos atrás No Rio Caminhamos com Jesus Era o nome do centro O dirigente não permitia que ninguém Sentasse à mesa Para a evolução Mediúnica Sem antes ter lido Todos os livros da codificação E esse conhecimento Era chicado Para ver se a pessoa realmente entendeu Só depois de você ter conhecimento básico Da coisa É que lhe era permitido Sentar Sentar à mesa Para a parte mediúnica Ok? Bom, vamos ver Então O que diz Inclusive o que dizem os espíritos E o Kardec Kardec e os espíritos Que é uma Uma interação muito interessante Ele pergunta Pergunta 17 Dos espíritos É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta Não Foi só isso que respondeu Não 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 Precisa de faculdades Que ainda não possui Vamos voltar Para o que eu disse No segundo slide Nosso mundo É É circunscrito A nossa capacidade De perceber O mundo Nosso sentido Nós não sabemos Vamos Consigo ler o livro Que vai além E o que vai depois Nós estamos Em uma caixinha Ok? E daí ele continua Isso já em obras póstumas Acerca de tudo Que ele Ele é Deus Não julgou Conveniente Revelarmos Até se podem ver Sistemas mais ou menos Prováveis Dos efeitos que observamos Podemos remontar Algumas causas Há porém um limite Que não nos é possível Transpor Querer ir além É simultaneamente Perder tempo E cair Em erro Bom Quando eu terminei De fazer esse slide Isso acabou a apresentação O que mais que eu vou dizer Está tudo aí Acabou Não adianta ir adiante Eu vou cair em erro E tal Mas o Kardec Era um cara chato O Kardec Ficava lá Perguntando Perguntando E as vezes Perguntava A mesma coisa E o Espírito Não é bobo Não é o Espírito de verdade Que é o coordenador Da coisa Mas isso eu já te respondi Você falava diversas vezes O Kardec Que existia 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 Aqui Aquela Então Lá vai o Kardec Haveria sim Dois elementos Gerais do universo Matéria e Espírito Daí o Espírito Dá a dica Sim E acima de tudo Deus Esses três elementos Deus Espírito Matéria Constituem o princípio De tudo O que existe Deus Espírito Matéria É importante isso Deus Espírito Matéria O Espírito É distinto Da matéria No entanto A união De Espírito Matéria É necessária Para dar uma atividade Inteligente A última Matéria Não tem inteligência O Espírito Para a matéria Ser inteligente Mas vamos ver isso Adiante Do ponto de vista humano Esta união Também é necessária Para a manifestação Da atividade inteligente Já que os nossos sentidos Não são projetados Para perceber O Espírito Além da matéria Voltamos para a caixinha Naquela caixinha De fato Os Espíritos Dizem que é impossível Explicar Dentro dos corpos Da atual Linguagem humana No entanto Eles nos dizem Que podemos entender O Espírito Como o princípio Inteligente do universo O Kardec O Espírito Dizia O Kardec Vinha com mais Os termos E o Espírito Olha Não dá para explicar isso Vocês usam o termo Que vocês quiserem Contanto vocês se entendam Entendem? Porque Não há como O Espírito Explicar O que é o universo Porque O Kardec Nós estamos Numa etapa evolutiva E a gente não consegue Compreender Além dos nossos Sentidos atuais Tá? É só vocês imaginarem Um servo de nascença Você chegar para um servo de nascença E tentar explicar A teoria das coisas Para ele Você não vai entender O que é o universo Já sabe o que é o universo É a noção O que é o universo Ninguém vai saber Então é a mesma coisa Mas talvez Na evolução Do reino uninal Do reino Angelical Vamos dizer assim Nós venhamos a ganhar Um sentido Que eu tenho a menor ideia Qual seja Ok? Que vai então Permitir já Um avanço maior Na compreensão Do que é o universo Do que é Deus E assim por diante Ok? Gênesis O ponto de partida Para a matéria Ou seja O fluido universal Muito importante isso O fluido universal É o ponto de partida Para a matéria É o grau de pureza absoluta De que nada Nos pode dar uma ideia Estamos mergulhados Nele Ok? O ponto oposto É a sua transformação Tudo isso é muito importante Porque a gente vai ver adiante O ponto oposto É a sua transformação Em matéria tangível Entre esses dois extremos Dão-se inúmeras transformações Que se aproximam De um extremo Ao outro Em graus variados Esses fluidos Tem para o espírito Que são fluidos Em si mesmo Uma aparência Tão material Quanto os objetos Tangíveis para encarnados E é para eles Quais são as substâncias Do mundo terrestre Para nós Eles os preparam E combinam Para produzir Certos efeitos Assim como os encarnados Fazem com seus materiais Embora por meios De diferentes processos Ok? Então Do fluido universal Eles conseguem produzir Cidades São os materiais Que os espíritos Se apropriam Para poder criar Uma gente se apropria Da madeira Do cimento Para construir coisas Do cimento Fluido Agora Eu fiz duas Duas analogias Ali Que eu achei Pertinentes Um é do Aquário Com os peixinhos Dourados Ok? O peixinho Que está no aquário Ele não sabe Que está dentro da água Aquele é o mundo dele Ele vive dentro da água Sem saber Que está dentro da água Nós vivemos Dentro desse aquário Chamado universo Que está cheio De fluido universal E a gente não se apercebe disso Porque a gente não consegue Perceber o fluido universal Mas nós estamos Exatamente igual Os peixinhos No aquário Nós estamos Nadando Nesse mundo de fluidos Ok? Fluido O Kardec usou o termo de fluido A ciência também tem esse termo de fluido Tudo é fluido Tudo é fluido Tá? Mas o termo Talvez que usasse Se ele tivesse conhecimento disso Seria energia Tá? Mas tudo bem E essa transformação Que ele fala Basicamente ele diz Que você tem o fluido universal E o fluido universal Ele se transforma Em diferentes Tipos de matéria Vamos dizer assim Ok? Então a mesma coisa Vamos com um exemplo Muito Muito Elementar Vamos dizer O que acontece com a água Tá? Nós temos a água H2O 2 hidrogênio E 1 de oxigênio Então o que acontece A gente Retira a energia do sistema Retira a energia do sistema Ou seja Se você está no caso Está esfriando O sistema Você retira a energia do sistema As moléculas Elas se agrupam Umas às outras Tá? Porque elas passam a vibrar Com menos intensidade E vão se agrupando Daí você tem o gelo Tá? Quando você coloca a energia No sistema O que acontece? As moléculas vibram Mais Com mais frequência E se expandem Vem para se expandir Tá? Se expandir Mas o elemento É o mesmo É H2O Só que em formas diferentes Uma em forma de gelo Outra em forma de água Outra em forma de vapor d'água Mas é a mesma substância Transformada Então do fluido universal Há transformações Que criam outras substâncias O Martins Peralva Ele fala da mônada Da mônada divina Nós vamos ver o que é mônada O átomo é para a matéria O que é mônada É para o espírito Vamos ver O que vai ser que está Então ele diz Na fase preambular A mônada é luminosa Que mais tarde Será espírito Ser inteligente Vai sendo envolvida Em fluidos pesados Perde sua luminosidade Condensa-se Por meio mineral A mônada As suas transformações Condensada no mineral Incipiente no vegetal Primária nos animais Serem racionais Contraditória nos homens De mediana evolução Excelsa Nas aulas sublimadas Vivos dos espíritos 540 Tudo se encadeia na natureza Desde o átomo primitivo Até o arcântico Que começou ele próprio Pelo átomo Admirável lei de harmonia Da qual o nosso limitado espírito Ainda não pode atranger O conjunto Vocês estão vendo Que é comum isso Que há evolução E que a gente não consegue Não tem capacidade A evolução Nós estamos vendo isso Desde o primeiro slide Gênesis O espírito não chega a receber A iluminação divina Que lhe dá simultaneamente Com o ligardismo A consciência A noção de seus altos destinos Sem haver passado Pela série divinamente fatal Dos seres inferiores Entre os quais Se elabora lentamente A obra da sua individualização Livro dos Espíritos Questão 55 Ele faz o link Faz o link Entre matéria inerte E energia mecânica Entre plantas Vitalidade Animais Com um tipo distinto Inteligência limitada Com consciência De sua existência E individualidade E humanos Uma inteligência especial E ilimitada Que lhe dá A consciência De seu futuro Percepção das coisas Extramateriais E o conhecimento De Deus Emmanuel Diz no Consolador O mineral é a atração O vegetal é a sensação O animal é o instinto O homem é a razão O anjo é a divindade André Luiz Evolução em dois mundos Ao longo da atração Do mineral Da sensação Do vegetal E do instinto Do animal Vemos a crisália Da consciência Construindo suas faculdades De organização Sensibilidade De inteligência Transformando Gradativamente Toda atividade Verbosa Em vida Psíquica De onde Ele diz O homem dormida Na matéria bruta Acorda na matéria orgânica Adquire atividade Se expande E se eleva No espírito Doutor Jorge André Quando os minerais Se formam As aglomerações A aglomeração De átomos E moléculas Obedece A uma energia Que os atrai O princípio Unificador Existe no reino mineral Fazendo com que As forças de atração E a função Em átomos E moléculas Existem Os impulsos atômicos Dos minerais Podem representar Uma variedade de vida Uma forma rudimentar De consciência E um psiquismo elementar Considera-se, porém Que o início da vida Se dá nas formas iniciais Dos primeiros vegetais De animais E animais Que através do tempo Se enriquecem Com as experiências Do reino mineral E orgânico E orgânico Vegetal E animal Todo mundo está dizendo A mesma coisa Ok? Então nós vamos Botar tudo isso Juntos agora No múltiplo gráfico Tá? Olha Não sei se o Professor vai Não vai Não vai Descargar Não Não vai Descargar Não Tá Tá Bom Então vamos 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 Tentir É mais simples Do que aparenta ser Ok? Deus Deus Espírito Matéria Os três elementos De tudo que existe Três elementos Três coisas Deus, Espírito e Matéria Vamos começar Pela Matéria Ok? No que a gente fala De Matéria O princípio organizador Da Matéria Eu estou chamando O princípio organizador Da Matéria Você pode ler também Fluido adversário Tá? Lembra do peixinho É uma coisa Que é uma coisa Que todos Todos Então Deus Formou Ninguém sabe como Deus formou O princípio Fluido universal Tá? É o elemento Primitivo Da Matéria Né? A primeira Grande transformação Do fluido universal A gente está dando O nome de Princípio material Ok? Esse princípio material Se transforma E vai criar A matéria Energia Que a gente conhece Hoje em dia Matéria Inanimada Tá? Aí nós temos Matéria De matéria Dark Matter Dark Energy E por aí vai Aliás o termo Dark Não quer dizer Quer dizer escuro Não quer dizer Que a energia É escura Não é escura Não é isso Dark é um Quando você fala Dark É alguma coisa É alguma coisa Que você não consegue Definir Então você chama Buraco negro É um buraco Que você não consegue Definir Aí chama-se de negro Porque sempre O buraco É negro Nem que a matéria É escura Ok? Ou Agora está funcionando Ok? Então Toda matéria Vida não orgânica Mas já Com crizada espiritual Formada apenas Por matéria Sem vitalidade Extindo a inteligência Tá? E do outro lado Criou também O princípio vital Tá? Agora Nota o seguinte Criou o princípio vital Da matéria A matéria O princípio vital É uma transformação Do fluido Do fluido Universal Ok? Da matéria Que é a matéria Ok? Então esse princípio Meta O princípio Vital Se Redunda Do fluido Vital Que é a matéria Arrimada E a combinação Dos dois Do fluido Vital Com a matéria Com a matéria Dá A matéria Orgânica Ou seja A combinação Do fluido Vital Com a matéria Ok? E essa matéria Orgânica Que vai dar origem Ao corpo físico Mais denso E vai dar também Origem ao perispírito Todo mundo sabe Que é perispírito Vai dar origem Ao perispírito Que embora É um corpo material Mas é extra físico Ele não é físico Não é físico Porque você não consegue Agarrar o perispírito Você não consegue tocar O meu corpo Mas não consigo Pegar o meu perispírito Então eu tenho Uma matéria Que é física E tem uma matéria Que é extra física Mas ambos Matéria Isso é muito importante Entender Bom Então agora vamos olhar Ao outro lado Ali O princípio Organizador Do espírito Tá Deu-se o nome De mônada Esse nome Mônada Tem diversas Conotações Mas vamos usar A conotação Espírita Da mônada Tá Que seria Basicamente O O elemento Primitivo Do espírito Que é associado A matéria Então o que acontece É o seguinte Deus criou a mônada Tá A gente sabe De onde foi criada a mônada Se ele o ato Em relação à matéria É o que é a mônada Em relação ao espírito Tá Deus criou a mônada A mônada Então Ela Se agrega Com a Matéria Para que ela Possa se desenvolver Ela Mônada Espírito E a matéria Também se desenvolver Sem isso Não há evolução O espírito Não pode Evoluir Sem a matéria E a matéria Não evolui Sem o espírito Então os dois Se combinam Com essa evolução Então essa história De Nasceu Passou mineral Passou nos diversos Agora Não quer dizer Que nós fomos Uma pedrinha Nós fomos Uma plantinha Não é isso A mônada Somos Nós Individualizadas Somos nós Ela passou Ela se associou A matéria Nos seus diversos Estágios Evolutivos Você não foi Uma plantinha Você não foi Um cachorrinho Ou Uma associação Cachorrinho Já é diferente Já é individualizada Mas eu não vou Entrar aqui Porque a gente não vai Ter tempo Para discutir Mas enfim Então uma Precisa Precisa Da outra Para poder evoluir E nós não Vê isso muito bem Quando a gente Chegar aqui Então É aquela coisa Que nós já vimos Da mônada Da partícula Da partícula Para o átomo Do átomo Para a molécula Da molécula Para o mineral Organismos Celulares Municelulares Multicelulares Fluminicelulares O vegetal O animal O humano E o que se chama Arcângio Que seria O nosso próximo Reino Eu já escutei Já li Gente falando Inclusive De um reino Crístico Que seria Após o arcanjo Mas Muito pouca gente Todo mundo está falando Mais do arcanjo E quando Nós chegamos No reino Esse reino Do arcanjo Claro Você Quando você chega No reino Nós temos Um intervalo Você chega aqui E evolui Nesse reino Até esgotar Toda possibilidade De evolução Daí você passa Contra o reino Ok Então Espíritos como Madre Teresa De Calcutá Dessa Jai Eles já estão Nesse reino Arcângio Mas estão lá Do iniciozinho Do arcângio Quando você Chega No final Nesse reino Arcângio A gente chama De co-criação Você se torna Um co-criador Você não precisa Mais reencarnar Não tem mais Necessidade de reencarnar Então você Senta Você senta No escritório Do lado Do escritório De Deus E começa A partir Da obra Então você vê Jesus Cristo E o Jesus Era um espírito Evoluído No tempo Era um espírito Que não precisava Reencarnar Ele foi Coordenador Da formação Do planeta Terra Ele chamava Os espíritos Grupos Geólogos Grupos De químicos Não sei o que Junto com todos Os outros espíritos Então quando você chega Nesse nível Você está sentado No escritório Do lado de Deus Participando Da criação Com co-criadores Criador Só Deus Com co-criadores Bom Então Nós chegamos A um ponto Que nós temos Espírito Que é espírito E corpo físico Acho que todo mundo Sabe disso Não é? O interessante É que Apesar de Independentes Eles continuamente Reagem Um sobre os outros Então no início Você é muito Matéria Um pouco de Perispírito E muito pouco de espírito Ok? À medida que o espírito Vai evoluindo Ele vai Ele vai Requerendo Um perispírito Mais leve Mais intensenciado Esse é o termo Que é o dado Intensenciado Vai depurando O perispírito E também A parte material Lembra? Quando o pessoal Que veio lá De Capela Capela Que ele não podia Encarnar Na terra No corpo De um macaco Precisava ter um Desvio ali Genético Que fosse um corpo Mais leve Com cérebro maior Que não precisasse Mais Ficassem Tais árvores Para poder Então Também o corpo Tudo evolui Mais ou menos Em sincronia Até um ponto Em que o espírito Evolui tanto E que o espírito Se torna Quase Inexistente Mas está sempre lá E a necessidade Do corpo físico Deixa de existir Por quê? Quando é que a necessidade Do corpo físico Deixa de existir? Quando o espírito Chega a um grau De evolução Tal Que não precisa mais Reencarnar Mas durante todo Esse pedaço Da mônada Ele está reencarnando A mônada É uma partícula Do espírito Que quando Ela entra em contato Com o princípio Organizador da matéria Ou seja Foi do cósmico universal Ela assume Um corpo Espiritual Um perispírito Se quiser ser Tá? Perispírito é um bom termo Se quiser ser um corpo espiritual Senão Ela não consegue Interagir com a matéria Essa que é a realidade E assim vai Então a matéria Volta para o espírito E vai e vai Isso aqui são Encarnações Tudo isso aqui São reencarnações Até que chega um ponto Que não há mais A necessidade de encarnar Porque o corpo físico Não existe mais Você não precisa mais encarnar Você não precisa mais Do corpo físico Agora o espírito Ele continua Com o seu É o perispírito Ele nunca perde Jesus Tem perispírito Só que se você olhar Jesus Você não vai ver O perispírito Mas tem lá Uma camadinha Queirinha Vai ficar certo Vai olhar para Jesus Vai ficar certo Vai ter a luz Vai ter uma camadinha Ali de perispírito Porque senão Jesus não consegue Interagir com a matéria Ok? Então o espírito Jamais perde Perispírito Você vai ter uma partículazinha Qualquer Que lhe permite Interagir com a matéria Espírito puro 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 Sem nenhum tipo Espírito Talvez só Deus A gente não sabe A gente não sabe A gente sabe se mais evanguízes Ainda tem pé de espírito Mas o que a gente sabe hoje É que o espírito Jamais Deixa de ter o pé de espírito Mesmo porque Quando um espírito Viaja por aí Entre os mundos Por exemplo Um espírito mais avançado Ele tem o seu pé de espírito Vamos supor Lá de Júlia Júlia Vem o espírito Júlia tem um planeta mais avançado Quando ele é espiritual Vem o espírito Para a terra Em missão Ou Quartidão ao outro Quando ele passa Quando ele passa pela atmosfera espiritual da terra Na velocidade de um raio Essa é a descrição do espírito Na velocidade de um raio Ele muda o pé de espírito Ele capta do fluido universal da terra Cada Cada lugar tem o seu fluido universal De acordo com o seu grau evolutivo Ele imediatamente Assume o espírito da terra Mais leve do que talvez o nosso aqui Mas ele tem o espírito da terra Porque senão ele não vai conseguir interagir com a matéria Não vai conseguir interagir com a gente Então ele precisa ter o espírito de espírito Quando ele sai da terra Com a velocidade do Como dizem o espírito Do raio Ele muda de novo o pé de espírito dele No planeta Para onde ele vai Então o espírito nunca perde o pé de espírito Ok Então nós sabemos Espírito mais perispírito É alma desencarnada O espírito mais perispírito O corpo físico É alma encarnada Reencarnada Ok E a noção que eu queria deixar aqui É que a reencarnação Ela não se dá Simplesmente Em nós humanos Ela se dá Talvez com outros nomes Desde O estágio da mônada Tá E o curioso também É que Esse ciclo reencarnatório Ele é muito rápido Muito rápido na mônada Mas ele vai sendo lento Lento, lento, lento Mais lento Mais lento Chega no humano Por exemplo Tem um estudo do Hernani Guimarães Estudo Não sei se vocês conhecem o Hernani Guimarães Que ele chegou à conclusão estatística Que no nosso condição humana atual O período médio De uma curva Uma curva normal O período médio De tempo Que você fica Na cidade No espaço É de 250 anos Eu acho isso muito Eu acho isso muito Mas o espírito Diz 250 anos Na mônada Deve ser um Um bilésimo de segundo E assim vai Os animais Inclusive os humanos também Os índios As pessoas Dentro da nossa faixa evolutiva Nós temos Tanto o aborígene Quanto o astra Então o aborígene Ele reencarna Muito mais rápido Do que o astra Porque ele precisa Ele precisa de uma luz Ok Bom Então Então E ele diz o seguinte também De acordo com esse Daí o Hernani Vai um pouquinho mais além Fala coisas muito interessantes Estou fugindo um pouquinho Estou vendo o hora Estou fugindo um pouquinho Da Ele diz o seguinte Que dentro dessa curva Normal Você tem Onde a A média E a mídia Você tem os 250 anos E você tem os limites Você tem os limites Que vai diminuindo Conforme você chega nos limites Então a maior parte Das pessoas É os 250 anos Então o Hernani Diz o seguinte Para quem não conhece O Hernani Guimarães Que faleceu Alguns anos atrás Ele é um sujeito Muito importante É um espírito Muito acima Da nossa época Realmente Muito acima da nossa época Ele deixou Livros E estudos Muito interessantes Muito interessantes E nesse estudo Ele faz uma coisa Muito interessante Ele associa Por exemplo A lembrança das crianças Que as crianças têm Algumas crianças Daqueles sete anos Quando ele sabe Que o Pelo espírito Está totalmente Preso ao corpo Ela tem uma certa Liberdade Diz Ele está reencarnando Ele está reencarnando em 50 anos Reencarnando em 50 anos Ele guarda Na lembrança dele Coisas da vida passada E fala também Do homossexualismo Ele diz também Que o homossexualismo É também uma função Do número de anos Que você passa lá em cima Porque ele sabe Porque ele sabe Que no homem Existe sexo Nos espíritos Então quando você reencarna Você liga a um Ou liga ao outro E os hormônios É que estão entendendo O teu Gênero O teu sexo E ele diz o seguinte Os espíritos Que encarnaram Muito cedo 50 anos 60 anos Eles Eles Não esqueceram ainda Não esqueceram Aquela lembrança Que eles tinham Como mulher Como mulher Então quando eles encarnam Num corpo de homem Fica aquele Aquela confusão Porque Ele ainda tem memória Ainda tem essa memória Já um espírito Com 250 anos Ele levou 250 anos Para Tirar Da cabeça dele Aquela ideia Que ele foi uma mulher Eu falei Encarna Encarna Em uma forma mais tranquila Não sei o que Já passou Isso o Hernando Guimarães Diz De novo O Hernando Guimarães É um espírito Absolutamente respeitado Então não há nada Por que duvidar E tudo isso foi feito Segundo o Em base em estudos Os estatistas Ele entrevistou Não sei quantas pessoas Mil, 500 pessoas Alguma coisa existiu Ok Bom Então espero que não tenha Todo mundo entendido Essa coisa Eu vou falar aqui Para criar confusão É isso aí É isso aí Quinta-feira Aliás foi o que Jesus falou E a gente vem aqui Para ensinar isso Bom Então Qual é a significância De tudo isso Para nós O que a gente tem O que a gente precisa Reter o sentido O verdadeiro espírito É reconhecido Pela sua transformação moral E pelos esforços Que faz Para dominar Os maus instintos Isso É o que é a definição Do que é ser Espírito Mas tem um negócio Ninguém vira santo Do dia para a noite Você não acorda Um dia um marginal E vai morrer Uma 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 Beleza de Calcutar Não é assim Que a coisa funciona Ok Nós não somos perfeitos Nós estamos em trânsito É essa a mensagem Que eu queria dar A gente começou Em 3.8 bilhões de anos Mostrando Quanto tempo leva a evolução Quanto difícil É essa evolução Então Nós não somos perfeitos Vamos longe De ser perfeitos Nós estamos Em trânsito Ok Nós devemos Aprender a nos perdoar Isso é muito importante Porque Nós cometemos erros Todos nós cometemos erros E Quando foi perguntado ao Espírito Onde é que está a lei de Deus Ele respondeu A lei de Deus está na consciência Então Você sabe que erra Quando a consciência dói E cada um tem uma consciência O aborígena Antropófago Tem um nível de consciência Diferente do nosso nível de consciência Então ele matar o inimigo E comer Para ele está tudo dentro Ele está cometendo algum pecado Não Esse é o nível de consciência dele Agora Se a gente Mata o vizinho E come É um problema sério Porque o nosso nível de consciência É outro Ok Então 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 Essa coisa Essa coisa Essa coisa A gente precisa ser bem entendida A gente está falando Todo mundo está rezando O todo mundo aqui Está numa vibração boa A gente sai E o cara A gente está uma cortada Ali no trânsito Aí você já começa Nas horas de dados mentais Tudo jeito E tal Isso faz parte Isso faz parte Do aprendizado Não podemos genuinamente Porque Deus falou Você tem que aprender a perdoar Não Jesus Não devemos genuinamente Perdoar os outros Se não pudermos perdoar nós mesmos Se a gente não consegue Se não consegue ultrapassar As nossas limitações As coisas erradas que a gente fez Não adianta olhar para trás Não adianta olhar para o retrovisor Eu sei que é fácil falar Difícil fazer Não adianta ficar olhando para o retrovisor Tem que olhar para frente Tem que olhar para frente Então a gente tem que também Superar os nossos problemas Errei Fazer o que? Agora tem que fazer alguma coisa Para melhorar Então Mas é nosso dever E responsabilidade Esforçarmos Para melhorar Sempre Sempre Então Os Espíritos Jesus Não pede para a gente Virar a maravetreza De calcutar Nessa encarnação O que ele pede É que a gente se esforce Se esforce Realmente Para melhorar Mesmo que o cara Dê uma fechada no trânsito Daqui a 5 minutos Outro sujeito vai te dar outra Fechada no trânsito Tudo bem Mas é Faz paz da vida Pois é E não se esqueça Que a oração É o melhor Conexão sentiva No mundo A gente fica pagando 70 dólares Mas ele tem oração Que é de graça E por isso Eu gosto muito Dessas três coisas Do Chico Xavier Aos outros Eu dou o direito De ser a comoção A mim Dou o dever De ser a cada dia melhor Somos livres Para decidir Sobre os nossos atos Muito embora Nos tornemos escravos De suas consequências Embora ninguém possa voltar Atrás De fazer um novo começo Qualquer um pode começar Agora De fazer um novo fim Ok Eu não consigo ver Nada mais Apropriado Para o nosso nível De evolução Porque é isso Ok Então Basicamente Essa é a mensagem Que eu queria dar Nós corremos 3.8 bilhões de anos Para chegar Nisso aqui Tá E em 45 minutos Em 45 minutos Como eu tinha previsto É isso aí Tô bom É isso aí Obrigado 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 Obrigado